Vamos seguindo com outras informações. E olha, um foragido da justiça foi preso aqui em Erechim. Foi na tarde desta quinta-feira, quando a Brigada Militar abordou um homem em atitude suspeita na rua José Vilque, no bairro São Vicente de Paulo. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que o mesmo possuía contra si um mandato de prisão. Diante dos fatos, o homem de 41 anos de idade foi preso. Ele foi levado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanece à disposição da justiça.